Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom meninas, hoje o vídeo vai ser ensinando vocês fazer o sabão de óleo usado, tá gente? Que teve aí um rapaz que me pediu pra me fazer, né, esse sabão. Então eu fiz o vídeo e espero que vocês gostem, né, que esse sabão é fácil e rápido de fazer, tá meninas? E ele é muito bom. Então fica aí com o vídeo, espero que vocês gostem, né, um beijo enorme no coração de vocês e vamos assistir o vídeo, tá gente? E então meninas, pra fazer aqui o sabão, tá gente? Nós temos aqui 5 litros de óleo usado, tá meninas? Eu já coei ele, passei na peneira, ó, vocês estão vendo que ele tá bem preto, né, que é óleo usado. Aí vamos, vou colocar assim, 500 gramas de sabão e pó, um copo de vinagre de álcool e um litro de água fervida, tá meninas? E vou colocar esse pacotinho aqui de bicarbonato e um litro de solda, tá meninas? Então vou misturar aqui e vocês vão ver. Vou colocar o vinagre de álcool, o sabão, o bicarbonato, eu vou abrir aqui a solda, eu volto já, gente. Bom, meninas, agora eu vou colocar a água quente e colocar aqui a solda. Essa solda é líquida, tá gente? Despejar aqui devagar pra não espinar, né? Bom, meninas, já botei tudo, né, na bacia. Agora eu vou bater com essa batedeira, meninas, que com a batedeira é bem rápido, no instante faz o sabão, tá gente? E aí Vamos lá. Bom meninas, agora vamos esperar esse sabão esfriar e quando ele esfriar eu volto de novo, tá meninas? Bom meninas, o sabão, gente, grudou na bacia e não quer sair aqui de dentro. Já pusei aqui com a faca ao redor, mas ele não quer sair. Meninas, eu acho que eu vou cortar ele aqui dentro mesmo, fazendo assim, ó. Ele grudou. Então eu vou cortar aqui e depois eu volto, tá gente? Ó meninas, o sabão, ó, deu esse monte aqui, gente, ó. Não dá pra ver direito porque tá de noite, tá meninas? Mas amanhã eu volto mostrando a vocês tudo bem direitinho, né? Quase que não saía da bacia, gente. Olha aqui, ó. Cortei ele todinho na bacia. E amanhã eu volto pra mostrar a vocês tudo direitinho, tá? Ó meninas, hoje já é o outro dia, tá meninas? Que ontem à noite eu tirei da bacia, né? Vocês viram? Aí tava meio escuro. Aí eu vim mostrar hoje, meninas. Olha aqui o tanto de sabão que deu, ó. 5 litros de óleo, né? Vou partir as pedrinhas assim, ó. O tamanho assim, ó menina. Ele fica bem durinho. Não fica cheiro de óleo, tá gente? Ó. E quase que ele não saía aqui da bacia, tá meninas? Porque eu não tenho forma pra quando fazer, colocar. Aí ele esfriou aqui dentro e quase que não saía. E agora, meninas, eu vou testar ali no lavador com um pano e ensabuar um pra vocês verem como ele ensaboa bem, tá meninas? Então, vou pegar aqui um pano e vamos lá, né? Ó meninas, peguei aqui esse pano de prato, né? Que tá bem sujo. E aqui um pedaço do sabão. E vamos... ...ensabuar aqui, né? Ó meninas, já a espuma que ele tá fazendo. Ó gente, ele ensaboa bem mesmo, ó. Ó, tá vendo meninas? Fica muito bom esse sabão, né? Sabão de óleo usado, né? Pra gente não jogar, reaproveitar e fazer o nosso sabão, né meninas? Pra nós lavar prato. Eu lavo o prato com esse sabão, meninas. Tiro assim o grude dos panos de prato. E os pratos não ficam com cheiro de óleo, tá gente? Modo vinagre, ele tira esse cheiro de óleo. Então, meninas, é isso. Vocês façam aí o sabão de vocês com óleo usado, que fica muito bom, né? Então, meninas, o vídeo de hoje, né? Foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá gente? Um beijo enorme no coração de vocês. E até o próximo vídeo, tá meninas? Fica com Deus e tchau.